Olha lá, aí a gente pega uma música tão antiga como essa, né? E faz uma interpretação de atriz mesmo, né? A gente percebe que é uma atriz cantando. Né, senhor? É uma atriz cantando, né? Claro. Valoriza cada palavra, cada coisa, né? Maravilhoso. Bom, você tá com uma música aí, você não pensa que você vai embora agora, não? Vocês vão embora, não? Eles cantam mais uma ou não canta? Que nem o auditório, antigamente, o auditório não tem... Eles cantam mais uma ou não? Na minha terra tinha um programa de auditório lá, quando eu era moleque, fazia lá a Rádio São Joaquim. E tinha um concurso, eu pentei o cabelo ou não pentei, eu tinha que falar. E o caboclo falava assim, ele pente ou não pente? E o auditório gritava, pente! E canta ou não canta? Bom, então, você não vai embora sem cantar uma coisinha que eu quero, vou pedir pra você. Tá com uma música na novela aí da Globo. Como é que chama? Lato a Lato. Lato a Lato. E você fez com o Milton? É, foi uma participação que eu fiz no Clube da Esquina, número um, do Milton Nascimento. Aí eu fiz essa participação. Isso já há muitos anos... A gravação é antiga? É. Ah, legal. É, mas você ouvindo não percebe que é antiga, não é? É verdade. É, tá bem atual. E é um samba, um samba que eu, quando era garoto, garoto que eu falo, eu tinha 16 anos, brinquei o Carnaval cantando essa música, vocês vão ver. Vamos cantar ela, então? É, mas eu, só que eu... Me deixe em paz, é do Monsueto e do Ayr Tamorim. Monsueto, então. Vamos lá, então. Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Nem deixar eu me apaixonar Me apaixonar Evitar a dor É impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Me deixe em paz É muito mais Evitar a dor Você arruinou a minha vida Me deixe em paz Você arruinou a minha vida Me deixe em paz Você arruinou a minha vida Você arruinou a minha vida Me deixe em paz Você arruinou a minha vida